Você quer saber mais sobre esse scooter? Então relaxa aí, eu sou o Minhoca Oficial e você está no meu canal, a gente vai falar tudo sobre esse scooter aqui, vale ou não vale a pena? Então, bora lá pro unboxing? Para quem não conhece, essa é a scooter elétrica da marca B, modelo U1. Seu pneu é aro 10 com dianteiros a disco, já os traseiros são a tambor, dando uma frenagem mais segura e suave. Já os amortecedores, eles são duplos para aguentar os buracos da cidade. Falando do seu motor, ele é da Bosch de 800 watts de terceira geração, e isso faz com que você tenha uma autonomia em ladeiras sem perder nenhuma potência. Essa scooter, ela vem completinha, uma entrada USB para carregar o seu celular quando você estiver sem bateria, uma alça para sacola dianteira e uma alça embaixo do banco também. Para carregar, é facinho, basta só abrir a tampa de baixo do banco e conectar o carregador nela. Em seu display, ela mostra luz de farol alta ou baixa, luz do farol, luz da trava da scooter quando ela estiver parada. Quando você aperta o freio e aparece o RAT, significa que você está pronto para acelerar e andar. Nível da bateria, se ela está no modo eco de economia ou se ela está no modo turbo. Lembrando que para destravar no modo turbo, precisa emplacar pelo DETRAN. A velocidade, a distância total percorrida desde que utilizou ela e a distância percorrida durante o seu trajeto. Já do lado direito, temos o botão de power e eco. Botão para ligar o farol e a função para travar a velocidade e não ter que acelerar. Do lado esquerdo, temos o farol alto e baixo, setas direita e esquerda e a buzina que é igualzinho a buzina de moto. O farol dela tem três níveis de iluminações à noite. Um de preenchimento, aonde clareia a média distância. Um mediano, aonde ele é um pouco mais forte para lugares não tão iluminados. E o farol alto, para lugares mais escuros. Testamos o farol alto e baixo à noite e posso lhe dizer que a iluminação foi muito boa, tanto a curta distância quanto a longa distância. Ela também tem o farol de freio, aonde te dá uma segurança muito maior à noite. E aí, gostou? Deixa o seu like, comente aqui embaixo. Não esqueça de assistir os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!